Música Olá amigos da TV Impacto, Lorena Morena na Rota do Crime, manhã de quarta-feira, vamos às informações de hoje, olha Hoje está realmente tranquilo por aqui, o camurão está descansando, tirando uma folga Os meninos estão até comportados, né? Mas nós temos informações para você Olha, vamos falar sobre a prisão de um rapaz que aconteceu ontem Foi o primeiro preso pela delegacia do idoso Olha aí, quem está à frente? Delegada Márcia Rabelo O que acontece? Esse rapaz já havia sido denunciado, viu? Passou por aqui por uma audiência de conciliação junto com seu sogro, né? Só que mesmo assim deu ruim, ele não respeitou Chegou na residência, ele meteu a taca no sogro de 82 anos de idade, isso mesmo Aí ele veio trazido aqui para a seccional, na mesma hora a delegada reconheceu a cara do elemento Que já tinha feito todo o procedimento aqui, que ia manter a paz Ele queria que o idoso tivesse tirado ali, né? O registro do boletim Que era para ele cancelar e deu ruim Ele acabou dizendo que não tiraria e acabou apanhando do próprio gênero Uma situação triste e lamentável que muita gente passa aqui na cidade de Santarém A delegada Márcia vai falar sobre o assunto A cara do indivíduo é essa que você está vendo Vitor Manuel Sampaio Ele foi preso em flagrante Mas foi liberado após pagar dois salários mínimos de fiança Infelizmente não é como a lei Maria da Penha, né gente? Infelizmente Então ele acabou sendo liberado e vai continuar respondendo aí em liberdade E o pior de tudo é que a filha resolveu sair de casa Ficou com o marido, mas largou o pai aí de mão A delegada vai falar sobre o assunto, roda aí Isso, bom dia a todos Nós fizemos ontem o primeiro flagrante pela delegacia do idoso Onde um cidadão que já tinha vindo pedir ajuda aqui por conta do gênero Ser agressivo com o mesmo E finalmente terminou infelizmente em agressão No dia de ontem foi chamada a polícia militar para aquele local E para minha surpresa, na hora do almoço eu vi que era esse cidadão Então como já era uma situação reincidente Uma pessoa muito jovem, de 25 anos Agredindo um idoso de 82 anos Nós lançamos mão do estatuto do idoso E do artigo 129, parágrafo 9 E conseguimos realizar um procedimento policial flagrante A gente sabe que também é um crime afiançável Mas o cidadão, ele teve a devida resposta da polícia Já havia feito uma denúncia já sobre esse caso, é isso delegada? Isso, já havia sido realizada uma audiência Quando o idoso, ele não tem interesse em prender E levar para a justiça um familiar seu Então já havíamos feito na segunda-feira Esse tipo de audiência, de conciliação Ele iria sair de casa Mas se alterou na terça-feira E agora ele está à disposição da justiça O idoso, ele vai passar a ser acompanhado Já que a nossa cidade não conta com nenhum abrigo Que possa aguardá-lo nesse momento Então foi levado até o local em que ele escolheu ficar Pela viatura daqui da delegacia E foi informado aos vizinhos, às pessoas que estão com ele Que qualquer problema ligassem exatamente para a polícia militar Mas a gente acredita realmente que foi solucionada essa situação Qual a motivação desta agressão contra o xinú A gente acredita que realmente a motivação foi raiva Ele queria que o idoso viesse até a delegacia retirar a queixa E na verdade tinha sido apenas uma audiência Por conta do idoso mesmo querer E quando chegamos aqui já fizemos o flagrante Porque ele já havia sido avisado E o idoso com 82 anos, ele tem direito a uma super proteção Ele é de uma faixa etária já muito debilitada E é um senhor realmente de bengala E a gente ficou muito feliz de fazer esse primeiro procedimento Para mostrar para a população que a delegacia do doce está atenta Doutora, agora o que a senhora me contou também aqui Que o elemento na hora que a senhora fez a audiência O cara ainda tentou ele peitar aqui na delegacia A senhora disse cabacatua saliente Infelizmente a gente percebe a agressividade Com a gente que é policial Dentro de uma delegacia a pessoa já se exalta Imagina com um idoso de 82 anos Que sequer pesa 50 quilos Então a gente sabe que a história foi contada Pela uma vizinha, ela é verídica A brincadeira dele custa o cara Graças a Deus a gente pôde ajudar esse idoso Para isso foi implantada a delegacia do idoso Para que os nossos idosos tenham a quem pedir ajuda E ser socorrido no momento de desespero Ele teve que coçar o bolso É, foi arbitrado a fiança de dois salários mínimos Foi paga a fiança, mas ele responderá na justiça Isso acontece muito, né? Na audiência, inclusive, que foi feita Nós fizemos para ela que ela teria que optar Entre ficar com o genitor e ficar com o esposo E ela optou em sair da residência com o esposo E deixar esse idoso sozinho É, gente, lamentável Esse fato aconteceu ali no bairro Floreste Na rua Rochinol, viu? Só para mostrar que a delegada Márcia Rabelos Está na ativa A delegacia do idoso está aí pronto para atender, né? Olha, nós vamos falar agora de outro assunto Duas coisas que aconteceram muito boas Para nós aqui na cidade de Santarém Essa delegacia do idoso E a delegacia de repreensão a entorpecente Vocês estão acompanhando aí nas matérias, né? Muitos boqueiros saindo de circulação Bocas de fumo sendo estourada Logo quando foi que surgiu aí Olha, o comando do delegado Eric Peterson E investigadores baiano e carioca Que estão botando para arrebentar Eles falaram sobre este assunto Um mês, na ativa Muitos boqueiros, cerca de 10 foram presos E olha, vale ressaltar Que o juiz manteve a prisão da maioria deles Prisão preventiva Foi decretada Não saíram não Né? Aquelas prisões que você sai Prende e no outro dia já está liberado Esses aí ficaram presos O delegado fez uma avaliação durante este mês E fala também sobre as drogas Que estão sendo muito circuladas Aqui na nossa cidade de Santarém Vamos ouvir aí o delegado de Polícia Civil Eric Peterson Bom dia Eu já pedi para o nosso inscrito Jair, né? Fazer o levantamento de março E abriu agora Para ver quantos inquéritos Os flagrantes foram realizados Os inquéritos por portaria E PCOS foram feitos Agora nesses dois meses Eu não sei precisar aqui a quantidade Mas acredito que Em média aí Março e abril Deve ter havido mais Oito ou nove prisões Talvez Dez pessoas Um pouquinho mais Um pouquinho menos Pessoas presas Todas envolvidas com O tráfico de drogas A equipe Nossa, apesar de pequena Ela está Ela está na rua E o turnamente O investigador Elias E o investigador Rodrigo Estão fazendo Todo esse monitoramento Das bocas de fumo Aqui de Santarém A gente recebeu Uma incumbença Aqui Do superintendente Delegado de Ardel E do delegado Castro Diretor da seccional De fazer esse combate Aqui ao tráfico de drogas Principalmente Esse tráfico de drogas Domésticos A gente está Primeiramente A gente está Fazendo esse combate Essas pequenas bocas De fundos Que tem aqui Em Santarém E a longo prazo O nosso trabalho Ele pode Aumentar E chegar A outras pessoas É isso Foi criado Um número de telefone Na verdade Esse número de telefone Não é um disco de denúncia O disco de denúncia É o único Feito pelo governo do estado Feito pela secretaria De segurança pública Esse telefone Nada mais é Do que um telefone De contato Com a delegacia De repressão Intorpecente E quem quiser Entrar em contato Passar alguma informação A gente disponibilizou Esse número Mas esse número Ele não Não vai ficar No lugar Do disco de denúncia O disco de denúncia No estado É um só É um único O que a gente vê Agora Aqui no município De Santarém É a droga A mais utilizada Pelos usuários Viciados É a pasta base De cocaína A chamada pedra O doutor E nas escolas O senhor E o pessoal Depois também Foi invitar Nas escolas E como é que tem O acompanhamento Nas escolas Bem Tem essa parte Das denúncias Que estão havendo Depois dessas Últimas invasões Que houve aqui No Brasil De escolas Pessoas Evadindo escolas E várias ameaças Que estão acontecendo Contra as escolas As providências Estão sendo tomadas Aqui na décima sexta Assim como Na exupida Da nova república Santarémzinho Belterra E no juízo dos campos E no tocante Ao tráfico de drogas A gente está começando A receber algumas informações De comercialização De drogas Da porta da escola Dentro da escola E a gente está Pensando a por água E agora aquele recadinho Mais do que especial Para você Olha É o mês de abril É o mês de aniversário Da loja Supermix E é claro Que quem ganha O presente Vai ser você Olha aí Nas imagens Viu Abriu é o mês de aniversário Da Supermix E por isso Foi preparado Uma semana Cheia de ofertas Para você Panela de pressão 47,90 É na semana De aniversário Do Supermix Toda loja Com 20% De desconto Você pode comparecer Em uma de suas lojas Que ficam localizadas Uma na Avenida Mendonça Fortado Próximo ao Colégio Batista E a outra ali Na Muirá Quitan Corre para lá Porque é aniversário Do Supermix 20% de desconto E 20% de desconto Panela de pressão Também com preço Muito baixo Corre para o Supermix Dizendo para o Supermix Não tem since Tendo para o Supermix Dei Tendo para o Supermix Legenda por Sônia Ruberti